Foi mal, será que eu estou estragando tudo na frente dos produtores romenos? Ginastas e vampiros, imagina-se. Por que a gente não desiste logo disso, hein? Parece que alguém aqui ficou de miolo mole depois de assistir muita televisão. E não foi só isso que ficou mole. Dá uma olhada nessa cabeleira. Quem fez o seu cabelo e maquiagem, coragem? O orangotango da vizinha. Esta é a corrente perfeita para o nosso trem. As pessoas vão adorar. O quê? Não, 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 não. Eu tenho que ir embora daqui antes que eles me enfiem num trem. O que você está fazendo? Eu vou provar para os Finkel que eu não sou um quadradão. Eu sou interessante. Eu vou usar o feitiço canastrão. A origem dela é aqui, na Terra. Como uma olhada que seja hilariante, me faça coragem. Mas eu acredito. Que ela não era Destinada a você Destinada a você Olá, família Finkel. Não se importa se eu roubar a cena. Eu roubei, e roubei, e roubei, e roubei. Pessoal, vamos prestar bastante atenção nesses dois. A interpretação deles é tão ruim que até as cebolas costumam chorar quando estão assistindo. Não é verdade o que eu falei. O que é isso? Olha, eu estava errada sobre você. É, você está roubando a luz. Vai destruir o nosso teste. Ah, sério? Então vamos destruir mais um pouquinho. Ah, é um, é dois, é um, dois, três. Não. Aí, pessoal, já não vi uma atuação tão ruim desde a estreia do meu irmão no banheiro Mania. Não. Elas sejam o que for.